Agora já vamos ao vivo a São Paulo, o nosso amigo Lucas Padula está lá direto de São Paulo para trazer informações para a gente sobre esse caso que ganhou grande repercussão desde a noite do último sábado, onde a apresentadora Ana Rickman registrou um boletim de ocorrência contra o seu marido, a informação é que ela já está entrando com um processo de divórcio, ela teria sido agredida pelo seu companheiro e o Lucas vai trazer mais informações para a gente. Bom dia, Lucas. Infelizmente, uma notícia ruim, mais um caso de violência doméstica contra mulheres, dessa vez com uma grande apresentadora da televisão. É isso, Helder. Um ótimo dia a você e a todos que acompanham o programa Notícias da Boa. Mais um caso e dessa vez um caso que teve grande repercussão, lamentavelmente, vitimando a apresentadora Ana Rickman, tudo aconteceu na madrugada do sábado, quando a informação chega a nível nacional de que a apresentadora até então teria sido agredida pelo marido. Era uma informação preliminar, os portais de notícias de Itu, por exemplo, estavam de plantão em frente à delegacia central da cidade, até que tudo, há uma confirmação, até que tudo foi confirmado. Então, vem à tona essa questão da agressão à apresentadora Ana Rickman. A gente teve acesso, eu principalmente tive acesso ao boletim de ocorrência e os detalhes do depoimento da apresentadora chocam, porque é inimaginável uma situação como essa, apesar de, lamentavelmente, ser comum várias mulheres sofrerem agressões. Então, ela registra o boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica e diz em depoimento que tudo começou após uma discussão na tarde do sábado, por volta ali das duas e meia, quase três horas da tarde. Ela disse que no momento da discussão estava junto com o filho de 10 anos e alguns funcionários da casa. E aí, então, depois dessa discussão, inclusive, eu até tive agora um maior detalhamento desse projeto de ocorrência, que falou que o filho de 10 anos até pediu para que os pais parassem de brigar. E aí, depois dessa discussão, o Alexandre Corrêa, de 51 anos, empresário, também que possui parte das empresas ali, que administra parte das empresas da Ana Rickman, teria, então, colocado, pressionado a apresentadora contra a parede e feito ameaças de dar cabeçadas nela, segundo o que fala no boletim de ocorrência, apesar de que a polícia informa que ele teria dado cabeçadas nela. Há uma contradição em relação à divulgação do boletim de ocorrência de depoimento da Ana Rickman para a investigação. Fato é, ela disse que ele pressionou ela contra a parede, na sequência, ameaçou de dar cabeçadas, e no momento, então, em que ela tenta pegar o celular para ligar para a polícia, o marido, então, machuca ela com a porta ali, do que seria da cozinha, da área de acesso externo da casa, não se sabe bem ao certo o que exatamente aconteceu. Ela, então, consegue deixar o Alexandre para o lado de fora da casa e consegue ter acesso, então, ao celular, onde liga para a segurança do condomínio onde mora em Itu, na região aqui do interior paulista, e a segurança, de imediato, aciona a polícia para estar todo o processo do trâmite aí da investigação. De imediato, o Alexandre, assim que percebeu e fez toda essa agressão que aconteceu e tudo isso, ele volta para São Paulo, ele sai de Itu e volta para São Paulo. Então, a apresentadora, então, aciona a polícia, a polícia vai até a casa da apresentadora, a mansão dela, e lá ela é informada pela autoridade policial a comparecer na delegacia para prestar, então, os devidos esclarecimentos ao delegado central. Feito isso, ela dá, então, todo o esclarecimento à polícia e segue para a Santa Casa de Itu, onde precisa, então, passar por atendimento, uma vez que ela estava, então, reclamando de muitas dores, ela que disse que estava ali com o braço machucado, inclusive, usa, então, uma tipoia. Eldera, tem uma informação que eu acabei de apurar agora, acabei de receber essa informação, que é o seguinte, o diretor responsável pela unidade, o doutor Marcelo, ele informou que no momento em que estava atendendo a apresentadora na rítima, foi perguntada para ela, olha, o que de fato aconteceu com você? E ela disse, então, ter sofrido um acidente doméstico. Até então, não se tinha as informações sobre a questão da agressão. O médico só foi saber da agressão através da imprensa, mais precisamente na manhã de hoje. Ela, então, não quis representar o marido, apesar do delegado ter falado, olha, você pode pedir uma medida protetiva, você pode representar. Ela não quis, mas é importante destacar aqui que hoje em dia não tem mais essa questão de querer ou não. A justiça pede a medida protetiva contra o suposto agressor, contra o agressor, e acredito que deverá ser feito isso, então, nas próximas horas. A gente também tem o pronunciamento oficial do Alexandre, que disse por meio de uma nota, vou até dar uma lida aqui, que teve, sim, um desentendimento com a apresentadora na rítima, e classificou a situação como absolutamente isolada. Ele também pediu desculpas à família e disse que há 25 anos está casada com a apresentadora, sem qualquer ocorrência dessa natureza. Ela também se manifestou através de uma nota e disse que está bem, tranquilizou os fãs, agradeceu o carinho e disse que não houve maiores problemas à sua integridade física, Helder. E é importante destacar também, para encerrar, que a apresentadora, então, apagou todos os registros de fotos do marido, e também, segundo o jornalista, se eu não me engano, eu acho que até o jornalista da TV Meio Norte, Helder Bastos, publicou no seu portal, ela tem informado ali aos amigos próximos que vai pedir, então, o processo, vai pedir o divórcio ao marido, o Alexandre. Isso, Lucas. Foi confirmado pelo portal em off do Meio Norte essa informação de que ela já teria, então, abordado amigos próximos, até mesmo do casal, e já teria comunicado que, nos próximos dias, deve, então, entrar com o pedido de divórcio. O em off também publicou a informação de alguns áudios de uma discussão que houve entre Alexandre e também uma jornalista, que isso aconteceu em 2019, a jornalista acabou cometendo suicídio logo após palavras que foram ditas pelo Alexandre, lhe ameaçando, enfim, tudo isso e muito mais, você confere acessando omeionorte.com. Agora, chama atenção também, Lucas, a relação também que muitos fãs da Ana Hickman estão fazendo nas redes sociais de agressões, de machucar, de situações de machucados, onde ela aparecia com a mão machucada, o braço machucado, as costas machucadas, e sempre relatando ali casos que seriam relacionados a acidentes e seus fãs e pessoas da internet levantando a possibilidade de que aquilo já poderia ser também manifestações de agressões do Alexandre e, além disso, vídeos também de momentos em que o Alexandre, de certa forma, distrata a Ana Hickman, perguntando se ela tem poucos mil... Eu vi um vídeo agora esse final de semana mostrando ela resgatando um cachorrinho na rua. O cachorrinho estava machucado, ela resgatava o cachorrinho, levava para dentro do carro e ele filmando, perguntando se ela só tinha dois miolos na cabeça. Então, é um tipo de vídeo também que está circulando bastante, trazendo a alusão também de que não seria, então, tão recente esta suposta prática de agressão ocorrida. Exatamente, Helder. Quem acompanha a rede social X, antigo Twitter, percebe principalmente que há diversos vídeos, diversas fotos levantadas por fãs da Ana Hickman que mostram, então, estas escoriações pelo corpo, podemos dizer assim. Inclusive, em um dos comentários, em um dos posts, um fã até comenta assim olha, como é que pode acontecer? Acontece tanta coisa nessa mansão de Itu. Ela que cai do cavalo, ela que cai da escada, ela que machuca com um copo de vidro. Enfim, acontecem diversas coisas só na mansão da Ana Hickman. E isso acabou levantando uma suspeita muito grande em relação ao Alexandre. Sobre essa questão do áudio, que até o Portal Meio Norte divulgou através do Erlão Bastos, é importante destacar também que a mídia em si, inclusive polêmicas que relacionavam, por exemplo, a apresentadora Adriane Calisteu, que há muito tempo ela já vinha dizendo sobre o comportamento, suposto comportamento do Alexandre, que gerou, inclusive, grandes debates, grandes reportagens, e a gente pode falar no termo popular aqui, uma treta muito grande entre Adriane e o próprio Alexandre, que ela já dizia, um homem muito possessivo, muito ciumento, muito grosso. Isso já vinha de muitos anos chegando até o momento, então, que pega todos os fãs de surpresa, pega todo mundo da imprensa de surpresa sobre essa questão da apresentadora Ana Hickman, que quem conhece ela pessoalmente, Helder, é uma pessoa extremamente doce, coração, ela é incrível, e é claro, surpreende muito pelo fato dessa questão da agressão dela, e surpreende também, acho que é até importante destacar, que no momento em que foi divulgado tudo isso, o Alexandre chega até a mandar um áudio para um jornalista super conhecido, e diz o seguinte, olha, da onde vocês estão tirando essas coisas? Isso não existe, nunca existiu esse negócio de agressão, né? E a apresentadora, por todas as vezes, ou ninguém sabe exatamente se as fotos postadas pelos fãs realmente são da agressão ou não, mas que, por exemplo, o que a gente tem é que ela, mais uma vez, tentou esconder essa questão da agressão no momento do atendimento. É muito triste, e situações como a da Ana Hickman são vivenciadas praticamente todos os dias, todas as horas, como nós, jornalistas, já acompanhamos, como vocês da Meio Norte, também do TV Jornal, já puderam mostrar aqui para os telespectadores, é, Alder? Realmente é lamentável, já tem até a informação que começou a circular desde ontem, Lucas, de que o próprio Alexandre estaria há três anos proibido de entrar nas dependências da Recóia e Soura, onde Ana Hickman trabalha. Lucas Padula, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias da Boa. Obrigado, Alder, eu continuo acompanhando as informações, qualquer nova, eu trago aqui para o telespectador do Notícias da Boa. Um ótimo dia e bom início de semana para você. Para você também, e bom trabalho. Oito horas e seis minutos.